Fala comigo, Tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 12 de outubro de 2024, nosso sabadão de feriado. Bom, Tropa, sábado amanhã, domingão, dia 12 de outubro. Eu conheço como o dia das crianças, mas se eu não me engano, o feriado é por conta de outra coisa, né? É por conta... É Nossa Senhora da Aparecida? Que é? Pô, agora me pegou. É porque não tem jeito, né? Tu cresce com aquele negócio, é dia das crianças, dia das crianças. Mas, enfim, falando de criança, que é o tópico que eu queria puxar aqui, puxando do feriado, pô, que molecagem fez a seleção da Inglaterra, hein? Que seleção, famosa seleção mamada, tá? Mamadeira. Porque, pô, não dá, mano. Os caras não têm sangue, tá ligado? Não têm vontade. Pô, eu ainda tentei dar uma chance, porque os caras estão na Série B da Nations, né? Então, eles têm a sua obrigação de voltar, estão muito pressionados. O técnico saiu, o Saltgate, o pessoal fez de tudo para derrubar o técnico. Então, vinha aí um time oxigenado. Pô, esquece, os caras sem vontade. Tu viu que, quem viu o jogo, tipo, eles decidiram jogar faltando uns 10, 15 minutos. Aí empataram, quase viraram, acabaram levando o golo no final para castigar quem estava na dupla chance. Mas, pô, não dá, já desisti já da Inglaterra. Esquece. E, para fechar, antes da gente começar, vim aqui, ó. Preto e branco, não tem jeito. O glorioso Botafogo salvou a seleção brasileira. Salvou a minha banca, salvou a sua banca e salvou aí o trabalho do Dorival Júnior, que é um trabalho horroroso, o pior trabalho que eu vi na minha vida de um treinador. Ele é muito fraco. Tu vê a seleção, parece que não treina. E eu não vou gastar meu tempo aqui falando do Dorival, não, que eu já falei bastante da outra vez. Beleza, então vamos começar. Uma hora da tarde, Nations League. Trouxe um jogo legal aqui entre Bulgária e Luxemburgo. Por quê? Um gol da Bulgária está pagando um em 22. Um em 22. Eu gosto. Para montar uma duplinha, pô, a Bulgária joga em casa, pega Luxemburgo. Luxemburgo, se a gente olhar aqui, ó. Jogou dois jogos, perdeu os dois. Interessante demais. Esse jogo é na Bulgária. Então, uma seleção que está na Série C, né? Para ela subir na Série B, tem que estar aqui entre os dois primeiros. No entanto, ela está na segunda posição. E ela já ganhou da Irlanda do Norte. E ela tem tudo para ganhar do Luxemburgo. Porque o Luxemburgo perdeu para a Irlanda do Norte. Entendeu mais ou menos a pegada da parada? Se eu tenho uma seleção que ganha de uma, que ganhou da outra, naturalmente, ela deve ganhar da outra. Mas para ir safe, um golzinho só. Para mim, está pagando mais do que deve. Quem quiser ir a favor, o empate anula, de repente, é legal. Mas eu vou só nesse golzinho aqui. 3h45 da tarde, indo agora para a Série A da Nations. Eu tenho a Espanha, atual campeã da Euro, enfrentando a Dinamarca. Vou falar para vocês, para mim, a Espanha é a favorita. Tem jogado o melhor futebol da Europa. Talvez até o melhor futebol hoje de seleções do mundo. Quem está jogando é a Espanha, já que a Argentina deu uma boa caída. E eu não gosto desse 1h42, tá bom? A Dinamarca é uma seleção chata. Por mais que o jogo seja na Espanha... Pô, aqui eu gosto muito de dois gols, porque a Espanha tem sido uma seleção que joga para frente. Desde que saiu o Luiz Henrique retranqueiro, é uma seleção que, ó... Tu pegar, fez gol em todos os jogos da Euro, tá ligado? Porque é uma seleção que ataca. E a Espanha com aquela duplinha, os dois moleques novinhos que jogam muita bola. Aqui é o Lamini, a mal do Barcelona. E o Nico Williams, que é do Bilbao. O Barcelona tentou pegar, aí o Bilbao conseguiu segurar mais um pouquinho. Mas não vai demorar muito para ele ir para o Barcelona, não. E, cara, bom time. O grande time da Espanha tem tudo para ganhar. Mas eu vou respeitar a Dinamarca, eu vou em dois gols. Tá bom? Acho que tem valido mais a pena. Essa Espanha para vencer aqui, para mim, ela vale a pena se, tipo, bater 1h70, 1h80. No ao vivo eu gosto, tá bom? No ao vivo eu gosto. Mas antes do jogo começar... Pô, eu vou ficar de fora dessa vitória aqui. Para mim, me chama mais atenção buscar dois gols. Que eu acho que até que está pagando legal. Falando em seleção, né? Falando em Argentina. Atrasaram o voo. Foram treinar lá em Miami por causa do Messi. Não conseguiram voo para o jogo. Chegaram em cima da hora. E posso dar o papo reto? Deveriam ter perdido para a Venezuela, tá? Deveria. Outro jogo das 3h45. A gente tem Polônia e Portugal. Portugal é de Cristiano Ronaldo em busca do gol mil. É o pai. Só isso que eu tenho para dizer. É o pai. E do outro lado eu tenho o Lewandowski, que é o artilheiro aí do ano. O Lewandowski fazendo gol de tudo que é jeito no Barcelona. Barcelona aí que tem voado, né? Com o Rafinha jogando de meia agora. O Lewandowski fazendo muito gol. O Lamine é mal na ponta. Esquece. Engraçado, né? Que o Lewandowski, ele foi campeão do mundo com esse atual campeão do... Esse atual técnico do Barcelona, que é o Hans Flick. Ele era treinador do Bahia quando o Lewandowski foi campeão da Champions, quando o Lewandowski foi bola de ouro. Então, o cara conhece... Tá ligado? Quando tu conhece o jogador. Então, esse treinador, ele conhece o Lewandowski. E ele tá botando o Lewandowski pra cravar todo o jogo. Tá jogo pra mim pra dois gols também. Portugal é uma seleção muito ofensiva. Vai pra frente, far gol, leva gol. Ó, cumpriu mais de gol e meio em oito dos últimos dez jogos. A gente tem a Polônia cumprindo mais de gol e meio em seis. Vem sofrendo gol nos últimos sete. Então, esse e meio, pra mim, chega muito, muito forte. Mais do que o mercado de resultados. Portugal é favorito, por ter uma seleção melhor. Mas como o jogo é na Polônia, eu não entra ali em Portugal, não. Aqui também, pra mim, é um cenário mais propício a gente ver gols. Pra gente fechar aqui, Brasileirão Série B. Tem dois jogos que eu gosto. Cinco horas da tarde, Ceará contra Ponte Preta. Pra mim, Ceará é bem favorito pra esse jogo. Mas um e quarenta na Série B não dá. Então, eu deixei esse jogo aqui, se tu tiver de bobeira, pra ficar de olho nessa cotação. Se ela subir, aí vale a pena buscar algo no Ceará. Ceará tá lutando pelo G4. Ele tá em sétimo com quarenta e cinco pontos. Porém, tá apenas a cinco pontos do quarto time aqui. Do último time do G4. Ceará ganhando esse jogo, ele vai a quarenta e oito. Fica apenas a dois pontos do terceiro e do quarto. Ainda faltam oito rodadas. Tem muito jogo pela frente. E o Ceará tem muita chance de voltar pra primeira divisão. Mas pra isso, tem que ganhar da Ponte Preta. Ponte Preta que a briga dela é contra o rebaixamento. No momento, ela tá apenas a dois pontos na frente do primeiro time que tá na zona. Ponte Preta que tem quarenta gols sofridos. Uma das piores defesas. Eu olhando aqui, eu consigo ver que ela é a terceira pior defesa da competição. Então, de olho nesse Ceará aqui pra ganhar. Mas, pra mim, tinha que valorizar mais um pouco. A odd do Ceará tá tão baixa que não dá nem pra entrar no empate anula. Empate anula, acho que tá um em quatorze. Pô, não me pega muito, não, esse Ceará, não. Às seis e meia, eu tenho o Santos contra o Mirasol. Esse jogo aqui é muito interessante, tropa. Porque é um jogo que vale vaga direta aqui, ó. É briga direta. O Santos é o segundo, com cinquenta e três. E o Mirasol é o quarto, com cinquenta. Se o Mirasol ganhar esse jogo, ele empata em pontos com o Santos. E, além de tudo, consegue distanciar mais dos times aqui de baixo. Já o Santos é muito importante ganhar, por conta da última partida que o Santos perdeu. Foi três a um, se eu não me engano. Mas não jogou absolutamente nada. Tomou três a um no Goiás. Posso ser sincero? Pra mim, gol do Santos. Tá pagando um e vinte. Dá pra botar aí pra completar o bilhete. Algo nesse sentido. É muito difícil o Santos não fazer gol na Vila. Pra mim, eu acredito até que o Santos deva ganhar o jogo. Mirasol é um time que ele tá acostumado a enfrentar no Campeonato Paulista. Joga dentro de casa. Mas um golzinho aqui é o 10. Não tem dado muito pra confiar no Santos. Dado não. Aí. Mas, cara, gol. O Santos deve cravar. Eu acho até que ganha. Mas cravar, pelo menos deve cravar. Já, tropa. Então é isso. Fechamos nossos jogos aí de sábado. Um sábado um pouco diferente. Normalmente a gente vem com vinte, trinta jogos aqui por conta das grandes ligas. Mas é a data FIFA. O sabadão recheado vai ser só no próximo, na semana que vem. Então a gente vem aqui e traz o que tem. Tem muito jogo de seleção. Mas eu tentei filtrar aqui. Pra mim, os que eu gosto mais e que estão pagando um valor aceitável pra botar no bilhete. Fechou? Então é isso, tropa. Nos vemos amanhã. E tamo junto da fé pra cima. Bom, tropa, pra amanhã uma triplinha pra gente. Primeiro jogo, um golzinho do Santos, em casa contra o Mirasol. Segundo jogo, mais de um gol e meio, entre Portugal e Polônia, pela Nations League. E pra fechar, um golzinho do Ceará, em casa contra a Ponte Preta. Essa nossa triplinha deu total de 1x64 de ódio. É sempre bom pra dobrar o nosso investimento. Ou próximo disso. E tamo junto da fé pra cima. Má!